Você foi má fé? Você comprou o que não podia? Não, você tá no Serasa porque você tá empreendendo, você tá lutando, você tá sofrendo. Eu vou te ajudar a sair do Serasa. João Kepler, mandei a pergunta, acabei de ver aqui. Olha lá, minha startup vai mudar a indústria mundial, que dia posso apresentar meu pitch pra você? Ótimo. Como é que eu vou abrir pra você falar pra mim, se você vem dizer, minha startup vai mudar a indústria mundial? Aí eu te pergunto, indústria mundial de quê? O que você faz? Qual o problema que você resolve? Você não resolve nada, eu vou te dar atenção, igual você... Na verdade você não vai dar atenção. Não vou dar atenção, porque o cara vai dizer, eu vou mudar o mundo, vou ser unicórnio, isso não quer dizer nada. Isso tem que ser, se você só tem uma bala de prata, atire certo, cara. Você tem que dizer, João, sabe aquele problema tal, eu resolvo assim. Meu Deus! Quando o cara vem com esse negócio, ah, vamos fazer o regaço. Amigo, o que você já fez? Não é vamos, né? O que você já fez? Qual o seu track record? E não é o track record de... Senhor, o que é track record? Ah, desculpa. O que você já fez da vida? O que você já sofreu, já perdeu, já ganhou? Eu vou dar duas mensagens pra você, é importante, eu sei que tá no fim, mas vamos lá. O cara chega pra mim e diz assim, João, eu tô no Serasa. Como é que eu faço? Porque eu digo, velho, qual o problema que você tá no Serasa? Você foi má fé? Você comprou o que não podia? Não, você tá no Serasa porque você tá empreendendo, você tá lutando, você tá sofrendo. Eu vou te ajudar a sair do Serasa. A pessoa fala assim, ó, é, o pessoal que tá me queimando, me colocaram no Serasa. Não, o Serasa tá defendendo você de não fazer besteira. Besteira, mais besteira. É uma luz amarela pra você entender que tem alguma besteira sendo feita, você precisa de ajuda. Mas aí que tá, aí tem uma outra questão também, que se você tá ali porque você tá lutando, tá empreendendo, sustentando a sua família, por acaso você entrou, mas você vai sair. Então esse é um lado. Eu digo pro cara, eu vou te ajudar, você vai desenvolver um negócio que você mesmo vai pagar. Você mesmo vai resolver teu problema. Cara, brilhante. E ao outro lado é o cara que chega pra mim, viu, Pablo, com caneta bonita, relógio não sei o que, chave do carro pendurada. E, João, eu quero investimento. Aí eu digo pra ele assim, vende tudo isso daqui que você tem, depois você vem falar comigo. Porque se você não investe no seu sonho, por que que eu vou investir? Uou! Tchau, tchau.